Fui às quatro horas da manhã Meu cachorro de guarda latiu Levantei para ver o que era E vesti meu casaco de frio Então vi que chegou um mensageiro Amuntado num burro turdido Apiou e me disse bom dia E o bolso da valdrana ele abriu Uma carta ao rapaz me entregou E de novo amuntou e na estrada sumiu Dei a carta pro meu irmão ler Ele leu e me olhando sorriu É convite pra nós e na festa Vai haver um grande desafio O papai já correu no vizinho Vou chamar o vovô e o titio Nós chegamos a pular de contente Lá em casa ninguém mais dormiu Pra quebrar aqueles campeonatos Nem com o sindicato ninguém conseguiu Violeiros que mandam convite Moram lá no outro lado do rio Eles pensam que nós não vai lá Mas nós temos caboclo de brilho A peteca aqui do nosso lado Por enquanto no chão não caiu Quando nós chegamos no catira Os mais fracos na hora sumiu Só cantemos moda de campeão E o star que era bom Nem sequer reagiu Perguntei para o dono da festa Onde foi que o senhor conseguiu Esse star violeiro famoso Que as modas de nós engoliu O festeiro ficou pensativo E mordendo cigarro e cuspiu Vocês são dois caboclo, batuta E falou, pode crer, não mentiu Teve algum que cantar, experimentou Mas o peito falhou E a voz não saiu As violas nós faz de encomenda Nosso peito é tratado e sadio Já cantemos três noites em seguida E as modas nós não repetiu Quem repete é relógio de igreja E o triste cantar do tizinho E agora com essa vitória A Rita Maia, nossa fama, seu rio E vocês não devem discutir Se viemos Aqui foi vocês que me pediu E agora com essa vitória 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 E agora com essa vitória